A Sacada de Um Sobrado A História Foi De Fato Realmente Dolorita De Manhã Logo Cedinho Assim Que O Sol Nascia Um Rosto Lindo E Sorrindo Na Janela Aparecia Era A Moça Mais Bonita Que Na Cidade Existia Mas A Sua Vida Aflita Era Uma Agonia Um Encanto De Menina Que Cumpria Tristicina Por Sofrer Paralisia Certo Dia Um Viajante Por Acaso Ali Passou Moço Muito Elegante Diante Da Casa Parou Embora Meio Indeciso Da Moça Se Aproximou Em Uma Troca De Sorriso O Namoro Começou O Rapaz Era Apacado Mas Sensato Em Seus Atos Seu Papel Desempenhou De Bruçada Na Janela Ela Disse Ao Rapaz Todo O Sofrimento Dela De Alguns Anos Atrás Ele Contou Da Cautela Falou Dos Seus Ideais Com Consentimento Dela Foi Falar Com Os Seus Pais Oh Meu Deus Quanta Beleza Amor Dessa Natureza Talvez Não Exista Mais Quase Um Ano Foi Passado De Conquírio Conjugal Um Filhinho Esperado Era Um Grande Ideal Por Maior Felicidade De Todos E Do Casal A Cena Da Maternidade Teve Um Feliz Sinal No Quarto Dia Do Parto A Moça Saiu Do Quarto Caminhando Natural Que Cena Maravilhosa A Mãe Toda Amorosa Meu Pai Muito Carinhoso A Criancinha Mamando É Um Ato Demonstrando Quanto Deus É Poderoso A Mãe Toda Amorosa 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 A Mãe Toda Amorosa